Havia um cristão que se chamava José. José via vultos de fantasmas quase que diariamente, fazia suas orações para que seu Deus o livrasse desse cálice. José estava completamente aterrorizado com as aparições constantes dos espíritos e fantasmas que ele via quase todos os dias. Ele sentia que estava enlouquecendo e que essas visões eram um castigo por algo que ele tinha feito no passado. Porém um certo dia. José de tanto ver espíritos de fantasmas resolveu transformar suas visões em dinheiro. Para benefício próprio seu Zé então montou um canal no YouTube para divulgar suas visões em forma de contos e histórias de terror. O nome do canal se chama Terrifier Terror Oficial e o horror que virá, se inscreva antes que sua alma seja destroçada e seu corpo jogado para os cães. Link na bio.